o pessoal beleza estamos quase chegando aí pessoal na entrada que vai sentir da construção da ponte a entrada e saída 500 metros lá na frente lá mais na frente então só que nós vai entrar aí mesmo à direita aí aonde é que está fazendo lá o início o início da obra grandiosa de 1.200 metros de ponte sobre o rio São Francisco em Minas Gerais localizado na cidade de São Francisco São Romão retorno de Tops 10 para lá só que isso aí vai vai vir acontecer logo logo lá São Francisco três quilômetros de lá de São Francisco já caminhei Luislândia 38 a ser me viu não mostra mais de perto então aí ó dessa placa aqui lá em São Francisco 3 quilômetros quando aqui não era cidade Luislândia 38 só que aqui tudo já são aqui no fundo você já era urbano já do lado ali já começa as casas do povo e essas placas aí vai ter que mudar todas porque porque a cidade já chegou aqui onde nós tá esse setor aqui nós tá já é urbano ali era uma placa quando a gente passar por aqui ó passar por aqui para ir lá para pintor para essa a balsa que aqui é a suriota de areia e graças a Deus foi o local também que a ponte na geologia que foi feito na época o local correto lá esse balanço que eles fizeram aí para retorno para trás lá sentido araraçar é tiro é nova parecidinha São Romão pessoal lá tá indo mais uma vez um reforço aqui ó São Romão segue em frente e pintópolis a direita que é aonde não seguir agora para a direita isso aqui só para vocês refletir e ficar lembrando aqui caso um dia vocês queiram ao menos conhecer aqui aonde está fazendo a grande ponte sobre o Rio São Francisco vocês vai vir o sentido de São Francisco direto vai vir para cá vai com coisa para o São Romão vou chegar nessa localidade nesse balão aqui do lado direito e você já vai começar a avistar a placa aí viu para KPN que é a empresa responsável aí pela construção da ponte sobre o Rio São Francisco e joia colega tudo bem aí ó mais segurança conforto para os mineiros construção da ponte sobre o Rio São Francisco variante de acesso da rodovia MG 402 que nesse sentido aqui nós temos agora aqui ó a obra pequena 112 milhões 707 868 e 42 centavos execução 720 dias galera não acredito que vai mais viu galera aqui não tá escrito não mas essa ponte aqui ela ela é de 1.200 metros de comprimento viu é isso aí pessoal só para você ficar lembrando São Romão aqui é aonde nós vai aonde nós vem né que esse primeiro vídeo que eu mostrei para vocês a lembrando indo aqui sentir que é caminhão lá ó mas quem os meta o canteirão que a a context context não é a engenharia o consórcio KPN alugou para fazer as barras estrutura da ponte viu aí um hotelzão da hora aí caso de vocês querem passar final de semana aí com a namorada alguma coisa tá aí agora que a começa as restrições aí o pessoal vai tudo para conhecer lá ó ó e aqui já começam as restrições aqui no começo da ponte aonde não tá aí observando direitinho que eu tô aqui de a pé ficar lembrando que a homens trabalhando na pista viu é bom saber na pista em momento eu falei para vocês tô cumprindo aí com a palavra com meus amigos com meus companheiros aí a gente tá vindo e mostrar para vocês e logo na frente lá tá uma draga onde esse pessoal pegaria também como a mente a outra lá para trás que nós mostrou e aqui também tem é isso aí alegria demais eu tá aqui com vocês mostrando isso porque tem muito tempo que a gente não vim aqui chegou o momento da gente comparecer de novo vamos dar um segmento já vai logo para outro vídeo para não ficar muito comprido beleza tamo junto espero que a galera não foi inscrito